A exclusividade é muito importante para o Serviço Nacional de Saúde, para todos os grupos profissionais, por duas razões. A primeira é que o Serviço Nacional de Saúde precisa de ter maior capacidade de atração de profissionais. O Serviço Nacional de Saúde precisa de captar mais profissionais, de conseguir fixar mais profissionais. Por exemplo, nós ainda recentemente tivemos os concursos para a contratação de médicos de família e também para a contratação de médicos de especialidades hospitalares. E esses concursos ficam cada vez mais desertos. Aqui na região de Lisboa e Valdo Tejo, onde existe uma maior carência de médicos de família, 50% das vagas ficaram por ocupar. E não é por falta de médicos, porque esses médicos tinham acabado de ser formados no próprio Serviço Nacional de Saúde. Mas por alguma razão, eles consideram que as condições de trabalho, as condições de carreira, as condições remuneratórias, não são boas no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, procuram a sua vida, fazer a sua vida noutro sítio qualquer. E quem fala de médicos fala de outras profissões. Aliás, durante a pandemia, foi dito várias vezes, até pelo governo, que era difícil, neste momento, já contratar enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde. E, também no dia a dia, nós sabemos, enfim, de casos, por exemplo, de assistentes operacionais, ou como eles já deveriam ser, técnicos auxiliares de saúde, que, entre, às vezes, ficar no Serviço Nacional de Saúde ou encontrar uma outra profissão, um outro trabalho fora do Serviço Nacional de Saúde, que é a da, mais do que necessária, mais do que urgente, separação entre público e privado no que toca à saúde. Não podemos continuar a ter um Serviço Nacional de Saúde que é sangrado, os seus recursos são sangrados pelo privado, e, muitas vezes, utilizando uma promiscuidade, que existe, efetivamente existe, de profissionais que, ora, estão no público, ora, estão no privado, com um pé num sítio, com um pé num outro sítio, e isso, muitas vezes, utilizam para desviar os utentes, desviar os recursos, etc. O Governo propõe uma coisa que não é a exclusividade, chamou-lhe de dedicação plena. E aqui a diferença não é meramente de nome ou de semântica, a diferença é mesmo de conceito. Enquanto o Bloco de Esquerda prevê uma exclusividade que é uma efetiva exclusividade, ou seja, os médicos, os enfermeiros, os técnicos superiores, etc., que fiquem em exclusividade, trabalham apenas para o Serviço Nacional de Saúde, com incentivos adicionais, o Governo o que propõe é que os profissionais trabalham o horário de trabalho completo, mas depois podem continuar a trabalhar nos grupos privados dessa vida, por esse país fora. Portanto, isto não é uma exclusividade, diga-se passagem. Isto é, trabalhar num sítio e poder trabalhar no outro, e isso é incompatível com o conceito de exclusividade. Depois, o Governo não avança, não concretiza minimamente aquilo que são os incentivos. O Bloco de Esquerda, na sua proposta, concretiza dois deles, uma majoração na remuneração de 40% e a possibilidade de redução do horário de trabalho a partir de uma certa idade. O Governo não diz nada disso. Diz que depois, em decreto de lei posterior, há de ver essas questões. Portanto, não sabemos sequer que tipo de incentivos, ou se incentivos, existirão na proposta do Governo. E depois, o Governo diz ainda uma outra coisa, que é que o regime de dedicação plena que eles propõem teria um aumento do horário de trabalho dos profissionais e um consequente aumento da remuneração. Ora, isto, na verdade, não é um regime de exclusividade, não é um regime de dedicação plena, seja lá isso o que seja, é um regime de aumento do horário de trabalho dos profissionais. Porque, se não prevê incompatibilidades para trabalhar no privado, eles podem continuar a trabalhar no privado. Se não prevê incentivos, e deixa isso para sabe-se lá quando. E a única coisa que prevê é que os profissionais vão trabalhar mais horas e ganhar mais por isso, também só faltava que não ganhasse mais por mais horas trabalhadas. Isto não é nenhum regime de exclusividade. O que parece é que o Governo quis criar um regime de aumento do horário de trabalho, mas, por conveniência negocial com o Bloco de Esquerda, decidiu chamar-lhe de dedicação plena para parecer que estava a ir ao encontro das propostas do Bloco de Esquerda, quando, na verdade, e olhando para todo este processo negocial, quando, na verdade, o Governo não se moveu um milímetro para ir ao encontro de um mínimo de exclusividade. no Serviço Nacional de Saúde. Então, o regime que o Bloco de Esquerda propôs para exclusividade não é novo, não apareceu à última da hora, aliás, é o mesmo que já apresentamos no Orçamento do Estado para o ano passado, de 2021. E, portanto, o Governo até já o conhecia há um ano. Nós mantivemos exatamente a mesma proposta, que é o seguinte. Um regime de exclusividade com dois níveis, obrigatório e opcional. Obrigatório para quem tem cargos de chefia no Serviço Nacional de Saúde, porque é preciso fazer essa separação entre público e privado e acabar com a promiscuidade que existe, que muitas vezes drenam os recursos do Serviço Nacional de Saúde. E é opcional para todos os outros profissionais que queiram aderir ao regime de exclusividade. O regime de exclusividade, pela sua própria definição, quem adere ao regime de exclusividade trabalha unicamente no Serviço Nacional de Saúde. A exclusividade, como o próprio nome indica. E, para isso, tem incentivos adicionais que estão garantidos quando aderem ao regime de exclusividade. Dois dos incentivos que o Bloco de Esquerda previa claramente é a majoração em 40% da sua remuneração e a possibilidade de redução do horário de trabalho sem penalização a partir de uma certa idade de 50 ou 55 anos. Dependeria de quantos trabalhadores quisessem aderir. É fácil de calcular. Se o incentivo é de 40% da remuneração, é fácil de calcular. Agora, o que também é fácil de calcular é o que o Serviço Nacional de Saúde gasta por não ter exclusividade. E gasta muito mais do que gastaria se tivesse exclusividade. Por uma razão muito simples. O Serviço Nacional de Saúde tem um princípio, que é um princípio bom, que é ninguém fica sem cuidados de saúde. Ninguém. E, por isso, se o Serviço Nacional de Saúde dá resposta, é o Serviço Nacional de Saúde que o faz. Se o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta, o Serviço Nacional de Saúde paga fora para que outros possam dar resposta às pessoas. E, por isso, neste princípio, das duas uma, ou o Serviço Nacional de Saúde é capaz de fazer as coisas e faz bem e faz de forma mais eficaz e faz sem margens de lucro, e, portanto, bem e mais barato, ou, então, não é capaz de fazer as coisas e vai pagar mais caro para que outros façam. Ora, quando nós, ao não ter exclusividade, temos incapacidade de atrair médicos, e, com a incapacidade de atrair médicos, temos de contratar mais fora, porque dentro do Serviço Nacional de Saúde não temos capacidade de fazer as consultas, as cirurgias que deveríamos estar a fazer, isso é o mesmo que dizer que, por não ter exclusividade, estamos a pagar cada vez mais ao privado para fazer aquilo que o Serviço Nacional de Saúde deveria fazer. A contabilidade sobre os custos da exclusividade deve, também, contar nessa equação as despesas e os custos que é o SNS não ter exclusividade. E são muitas centenas de milhões de euros por ano por não ter exclusividade. E aí 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 E aí